Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ah! Fora-se! Puta que pariu! Parecia um Boeing 747, meu! Ora, 482? Ok! Este carro custa 15 milhões no stand, minha gente! Vamos tentar ao contrário! Vamos tentar aqui ao contrário! Oh! Fora-se! Ah! 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 Puta que pariu! Acho que já nos começámos a entender agora! Certo? Deixa eu ver... É isso mesmo! Ah! 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 Portanto... Meus amigos! Enquanto aquela merda estiver ali, não há stream 24 horas! Foda-se! Quem é que manda aqui, caralho? O Cunha, um bocado, subscreveu por dois meses, e eu nem sei, não é assim quero agradecer, mano. Muito obrigado pela subscrição de dois meses. Ganda-te ir um aí para ajudar o canal. GG's, ó Cunha. Estamos juntos, meu. Obrigadíssimo, caralho. Uma prática comercial. Prática essa que pode ser só e única, exclusivamente, desempenhada por empresas. O senhor tem uma empresa com licenciamento para vender automóveis? O senhor vende carros na sua vida privada ou não? Eu não. Ah, lhe peço desculpa. Está aqui o meu advogado e ele pode responder. Vocês estavam a querer dizer que pelas leis da cidade eu, se tiver um carro, não o posso vender a quem eu bem me apetecer? Não. Isso é uma prática comercial. Como? Pode ir ao código, pode ir ao código. Mande-me lá onde é que está escrito que é o senhor Dom Comum. O que é que esse cara está a dizer, viu? Onde é que está a multa que eu pago? É bem, então, dois minutos e vou lhe enviar. Caralho! Opa! Vocês vão a uma frutaria e entram na frutaria e dizem, olha, aquele carro está ali fora, é azul. e a gaja da fruta olha para vós e diz que é que é que eu não percebi? Azul! O que é que eu tenho a ver com isso? Ah, eu só vim aqui perguntar. Você não é obrigado a responder? What the fuck, mano? What? Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não pode estar bem. Forrests. Já está bizo aí! Já passou, já passou. Bom, mano! Vai lavar a louça! Opa! Vai lavar a louça! Olha, é por aqui, é por aqui. Vai lavar a louça! Vai lavar a louça! É por aqui! Vai lavar a louça! 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 para levar a louça ele nem sequer armado estava quase de certeza portanto eu até posso ir confirmar isso que não tem problema nenhum ele nem armado estava a questão é, ele sabia que eu estava armado, que estava com gente ele simplesmente aproveitou-se do momento em que eu estava a não fazer nada em que estava basicamente a falar ao telefone porque precisava mesmo de dizer o que estava a falar ao telefone quando o o o